Então, qual é a importância de lixar? Bom, a importância de lixar, né, depois de ter passado a espátula, é que se você lixar a parede bem lixada, você vai estar ajudando com que a tinta ela pegue com mais firmeza. Entendeu? Então é a importância de lixar isso. Entendeu? Se você lixar bem lixada a parede, vou ter que lixar isso aqui tudo aqui. Entendeu? Lá em cima, eu vou ter que dar um jeito de me passar a lixa lá em cima. Entendeu? A espátula lá em cima, antes de lixar. Entendeu? Uma escada dupla, alguma coisa. Enfim, vou lixar isso tudo aqui e conservar. Entendeu? Então é a importância de lixar isso. Se você lixar a parede bem lixada antes de você jogar a tinta, você está fortalecendo. Você está fazendo com que, no momento que você jogar a tinta, ela pegue com mais firmeza. Entendeu? É por isso que é importante você, depois de baixar a espátula, né? Para tirar o grosso, vou passar a lixa. Entendeu? A lixa, ela ajuda nisso aí. Então é isso. Tchau. Tchau. Tchau.